Música Sei, já não devo pensar em regresso Já sei de cor tudo que você vai me dizer Que me ama, que não pode viver tão sozinha Você diz que a culpa é minha Que não dou importância a você Não sei por que você vive assim, desse jeito Sempre mentindo e jurando um amor que não tem Mas um dia, a verdade escondida aparece O que menos se espera acontece Você pode ficar sem ninguém Olha, eu não quero viver mais sofrendo Por um amor que não traz alegria pra mim Se eu soubesse Mais um dia, a verdade escondida aparece O que menos se espera acontece Você pode ficar sem ninguém Música Não sei por que você vive assim, desse jeito Sempre mentindo e jurando um amor que não tem Mas um dia, a verdade escondida aparece O que menos se espera acontece Você pode ficar sem ninguém Mais um dia, a verdade escondida aparece O que menos se espera acontece Nunca imaginei que você Quisesse que você quisesse de mim Uma noite só de prazer Uma trans apenas Uma trans apenas Tudo que você me falou entrou no meu coração Loucura cheia de sedução Mudou a minha vida Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer a emoção Que eu senti com você Por tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora em que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por amor Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Não dá pra esquecer a emoção que eu senti com você Por tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder com a solidão Na hora em que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Carinho por amor Paixão por paixão Beijo por beijo Sonho por sonho De tanto correr pela vida sem rumo Esqueci que na vida se vive um momento De tanto querer ser em tudo primeiro De tanto brincar com os meus sentimentos De tanto cantar minhas canções ao vento Já não sou como eu fui Já não sei o que sinto Me esquece de viver Me esqueci de viver Me esqueci de viver Me esqueci de viver De tanto cantar ao amor e à vida Eu fiquei sem amor uma noite de um dia De tanto brincar com quem eu mais queria Eu perdi sem querer O melhor que eu tinha De tanto ocultar a verdade com mentiras Enganei sem saber que era eu quem perdia De tanto esperar o que eu nunca oferecia Hoje eu vivo a chorar O que eu sempre temia Esqueci de viver Esqueci de viver Esqueci de viver De tanto correr pra roubar tempo ao tempo Esquecendo até dos melhores amigos De tanto lutar sem pensar no fracasso Descobri sem querer Que eu vivi sem ti Esqueci de viver 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 Sabe por que Foi tão inútil ter Ficado com você Ok, tá no fim A decisão é discutida Pois é você quem quer assim Mas fica aqui comigo Essa noite Eu sinto que você Não está segura Talvez eu já me veja Aqui sozinho Porque eu conheço Esse sorriso Meio sem juízo Uma vez esse sorriso Me abriu o paraíso Ouvi dizer Pra cada homem Tem outra igual você Eu sei que sim Você também sabe Que vai ter outro igual a mim Mas olha nos meus olhos Quando eu digo Será que a gente pode ser amigo Mas como conviver sem ter engano Porque um amigo eu perdoo Mas você eu amo Pode até não parecer normal Mas é um instinto natural Porque apesar de tudo que você me faz Eu não te esqueço Eu não te esqueço E sem querer te quero mais E muitas vezes Eu pareço ser tão duro Eu pareço ser tão duro Com minha história Com minha história em tua vida Se você vai Se você vai Não inventa desculpa Se arruma Se arruma agora e sai E quando a mim Não precisa se preocupar O amor é mesmo assim Quem sabe Quem sabe um dia eu faça uma canção Pra sufocar por dentro essa emoção E até sem pensar muito nas palavras Vou falar desse sorriso Meio sem juízo Uma vez esse sorriso Me abriu o paraíso Mas apesar de tudo que você me faz Eu não te esqueço E sem querer te quero mais E muitas vezes Eu pareço ser tão duro Pra que as pessoas Pensem que eu estou seguro Você não diz nem mesmo Se estou errado E não enxerga Que eu estou apaixonado E agindo assim Você me deixa sem saída E vai embora Com a minha história em tua vida Com a minha história em tua vida Com a minha história em tua vida É mais um dia sem você Mais uma noite que eu espero Se alguém no mundo quis você Se alguém no mundo quis você Faz tudo por você Fui eu Fui eu Tudo isso faz doer demais Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás Ficar contigo Diz agora o que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer E um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento 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 Dói com o tempo E a solidão Não quer parar de machucar Sentimento Dói com o tempo Meu coração Meu coração Não quer ninguém No teu lugar No teu lugar Não quer ninguém No teu lugar Não quer ninguém Não quer ninguém Não quer ninguém Euitorei com o tempo E um doce E um dia E um dia E um dia E um dia Não quer você Diz agora Tuve Diz agora o que é que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil te esquecer Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás e ficar contigo Diz agora o que é que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento dói com o tempo E a solidão não quer parar de machucar Sentimento dói com o tempo Meu coração não quer ninguém em teu lugar Sentimento dói com o tempo E a solidão não quer parar de machucar Sentimento dói com o tempo Me chama, me conta, me diz Como vai sua vida Mas diz a verdade com jeito Pra não machucar Me engana que sente saudade Que ainda não me esqueceu Confessa que eu tinha razão E você estava errada E você está errada E você está errada E você está errada Disfarça, não diz Que esse outro te faz mais feliz Me engana, me esconde a verdade Sonhar é melhor que sofrer Mente pra mim Me ajuda a viver Comigo vai Deixa eu pensar Deixa eu mudar a fantasia Que eu te tenho todo dia E que eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que a ti Pelo menos um instante Quero ter você aqui Confessa que eu tinha razão E você estava errada Disfarça, não diz que esse outro Te faz mais feliz Me engana ou me esconde a verdade Sonhar é melhor que sofrer Mente pra mim, me ajuda a viver Com força agora Deixa eu pensar Deixa eu pensar Tudo é fantasia Eu te tenho todo dia E que eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aí E aí Que eu nunca te perdi Quero ter você aí E aí Amém. Amém. E outra vez eu não sei direito O que eu vou falar Quero explodir por dentro Inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Um motivo pra não ficar outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei Não deixei tudo pra te esquecer Eu fiz Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanta ilusão E pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Quero explodir por dentro Inventar uma paixão Inventar uma paixão Minha linha agora vai Minha linha agora vai Minha linha agora vai Minha linha agora vai Pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz com você Mas ninguém faz como você Quanta ilusão Ir pra cama sem emoção Ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Só me faz lembrar de nós dois Eres luz de abril 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 Música Tú llegaste a mí cuando me voy Eres luz de abril, yo tarde gris Eres juventud, amor, calor, pudor de sol Trajiste a mí tu juventud cuando me voy Entre cambio y lejas te adoré Entre cambio y lejas yo te amé La felicidad que diste a mí vivir se fue No volverá nunca jamás La felicidad que diste a mí yo te amé No volverá a ser você por qualquer razão Mas o jeito de você falar já me dizia Que não era uma pergunta e sim uma decisión Respondi que achava que mentir não era certo É melhor uma palavra dura do que a traição E se o coração de qualquer jeito vai ficar deserto É inútil se preocupar Tentando achar alguma explicação Pois quem vai embora sabe o que escolheu Quem fica nem sabe ao certo se perdeu E só ao mesmo tempo pode responder As coisas que são difíceis de entender Não vou procurar motivos nem razão Não vou questionar a sua decisão Na vida ninguém faz tanta falta assim Até a saudade um dia chega ao fim Só posso dizer Eu não queria te perder Respondi que achava que mentir não era certo É melhor uma palavra dura do que a traição E se o coração de qualquer jeito vai ficar deserto É inútil se preocupar Tentando achar alguma explicação Pois quem vai embora sabe o que escolheu Quem fica nem sabe ao certo se perdeu E só ao mesmo tempo pode responder As coisas que são difíceis de entender Não vou procurar motivos nem razão Nem vou questionar a sua decisão Na vida ninguém faz tanta falta assim Até a saudade um dia chega ao fim Só posso dizer Eu não queria te perder Não queria te perder Não queria te perder Se você quer brincar Eu posso ser a chuva Molhar o teu cabelo Sentir teu coração Sentir o teu apego E se quiser amar Vou ser teu namorado E se quiser chover Faço em papel machê O céu enluarado Invento um mundo só pra gente Tudo diferente Nosso paraíso Vento um mundo só pra gente Vento que inventou saudade Traz felicidade Meu primeiro amor Ninguém te amou assim Do jeito que eu te amo Cuida do que é teu No fundo eu sei No fundo eu sei que eu Sou parte dos teus planos Ninguém te amou assim Do jeito que eu te amo Não deixa eu te deixar Não dá pra separar O azul do oceano Se você quer brincar Eu posso ser a chuva Molhar o teu cabelo Sentir teu coração Sentir o teu apelo E se quiser amar Vou ser teu namorado E se quiser chover Faço em papel machê O céu enluarado Invento um mundo só pra gente Tudo diferente Nosso paraíso Vento que inventou saudade Traz felicidade Meu primeiro amor Ninguém te amou assim Do jeito que eu te amo Cuida do que é teu No fundo eu sei que eu Sou parte dos teus planos Ninguém te amou assim Do jeito que eu te amo Não deixa eu te deixar Não dá pra separar O azul do oceano Não deixa eu te deixar Não dá pra separar O azul do oceano Nada Sigo Sigo Sem saber meu rumo Eu não me acostumo Sem você aqui De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor Se eu não sinto mais teu calor Hoje De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor 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 De que vale ter tudo na vida De que vale ter tudo na vida Se eu não sinto mais teu calor Se eu não sinto mais teu calor Se eu não sinto mais teu calor De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Quantas luas eu vi passar Quantos dias eu vi nascer Quanto tempo pra te encontrar Pra te conhecer Você que eu sempre sonhei Que toda vida eu esperei A metade que eu queria pra mim Que faltava em mim Esse amor que chegou pra ficar Preencheu o vazio que eu tinha no olhar Gravou um te amo Com letras gigantes no meu coração Eu quero teu mundo guardado comigo Eu deixo minha vida guardada contigo Te quero assim Mais perto de mim Grudada em mim Vivendo pra sempre esse sonho encantado De ser teu amante Ser o teu namorado Te quero assim Mais perto de mim Vou te amar com tanto amor Como ninguém amou Como ninguém amou Gravou um te amo Com letras gigantes no meu coração Eu quero teu mundo guardado contigo Eu quero teu mundo guardado comigo Como ninguém guardado contigo Vou te amar com tanto amor Como ninguém amou Como ninguém amou Como ninguém amou Imagina você levantando da cama agora Pegando a chave do carro e batendo a porta Só você e o teu pensamento Ouvindo a canção do momento Pensa agora Pensa agora Você dirigindo Cortando aberto Nada te pararia Nem chuva Nem sol Nem neve Imagina você com saudade Entrando na minha cidade De repente O teu carro freando E o meu interfone E o meu interfone tocando E quando eu pergunto quem é Você responde Te amo Aí reconheço tua voz E abro a porta chorando E a gente se abraça ali mesmo Na sala e já vai se beijando Imaginou Já imaginou Imaginou Agora para de imaginar E faz Para de imaginar E faz E não esquece nunca mais Que eu te amo até demais Para de imaginar E faz 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 Madrugada de frio De sonho e sem telefone E você pela rua Correndo Chamando meu nome Ansiosa para me encontrar Nós dois no tapete da sala de estar E você com desejo Me amando agora Nada Nada te pararia Nem fome Nem sede Nem hora Imagina Minha mão te tocando E o teu coração disparando Imagina Imagina você Cavalgando E a tua vontade Aumentando Te provocando Um calor E eu te chamando De amor Provando o gosto De sal Do suor Do teu corpo Eu te faço Tremer E você E você cansada E ainda Exitada De tanto Prazer Imaginou 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 Então para de imaginar E faz Para de imaginar E faz E não esquece Nunca mais Que eu te amo Até demais Então para de imaginar E faz Faz Oh faz Faz Aprendi Que nem sempre Se pode ganhar E também Que vou ter que aceitar Se o amor Se o amor já passou Se você não quer mais O que eu posso fazer Tudo bem Deixa a vida E o tempo correr Vou tentar Vou tentar não pensar Vou tentar não pensar em você Mas não vai ser tão fácil Esquecer Eu vou lembrar de você Com saudade no meu coração Eu não posso evitar Eu não mando na minha emoção Eu vou lembrar de você Muito tempo eu sei Muito tempo eu sei Vou lembrar Um amor grande assim Nem o tempo consegue apagar Aprendi Aprendi Ninguém pode viver sem gostar Impossível É impossível querer disfarçar Se a paixão terminou Se o desejo acabou Não há mais solução E é melhor Não mentir Nem tentar enganar Todo mundo precisa sonhar E tentar ser feliz E tentar ser feliz Outra vez Eu vou lembrar de você Com saudade no meu coração Eu não posso evitar Eu não mando na minha emoção Eu vou lembrar de você Muito tempo eu sei Vou lembrar Um amor grande assim Nem o tempo consegue apagar Eu vou lembrar de você Com saudade no meu coração Eu não posso evitar Eu não mando na minha emoção Eu vou lembrar de você Muito tempo eu sei Vou lembrar Um amor grande assim Nem o tempo consegue apagar Não consegue apagar Um amor grande assim Nem o tempo consegue apagar Vidas que se acabam ao sorrir Luzes que se apagam nada mais É sonhar em vão Tentar aos outros Iludir Se o que se foi Pra nós não voltará Jamais Para que chorar o que passou Lamentar perdidas Se o ideal que sempre nos acalentou Renascerá em outros corações Vidas que se apagam nada mais Vidas que se apagam nada mais Vidas que se acabam a sorrir Luzes que se apagam Nada mais É sonhar em vão Tentar aos outros iludir Se o que se foi Pra nós não voltará jamais Para que chorar o que passou Lamentar perdidas Ilusões Se o ideal Que sempre nos acalentou Renascerá Em outros corações Renascerá Que sempre nos acalentou A carência O que eu bebo pro meu coração Não envelhecer Não envelhecer Para me apaixonar Me deu Eu bebo pro meu coração Pro meu coração Pro meu coração Pro meu coração Vidas que se acabam Ao sorrir Luzes que se apagam Nada mais Luzes que se apagam Nada mais Para nós Para que chorar o que passou Luzes que se apagam Luzes que se apagam Luzes que se apagam Luzes que se apagam Nada mais Vidas que se apagam Luzes que se apagam Vidas que se apagam Luzes que se apagam Luzes que se apagam Se o que se foi, pra nós não voltará jamais Para que chorar o que passou Lamentar perdidas, ilusões Se o ideal que sempre nos acalentou Renascerá em outros corações